Aí, ô Pepe, sei que faltou a semana passada, você pode dar um nome pra esse programa aqui. Isso aqui é uma inédita. Eu quero uma que você misture o Schwarzenegger na praia com o crocodilo. Agora faz um tema, faz uma tema. Palmeiras, o exterminador de crocodilos do futuro. É, ficou ruim, né? Mas vai esse vídeo. Meus amigos do Pelada da Nete, estamos ao vivo e definitivo só com a elite do Pelada, amigo. É isso aí. Só o creme, o creme de la creme. Os melhores integrantes do Pelada estão reunidos em toque com ele que faltou a semana passadinha. Pepinho, Clérice! Você vai perguntar se tudo bem ou eu tenho que inventar isso também? Eu quero saber, como é que você tá? Eu estou muito bem, eu estou muito... Quer dizer, eu estou nada, cara. Estou indignado com o galão da massa. Que eu seja educado. Mãe, eu estou indignado, mãe. Amigo, por que você está indignado com o galãozinho? Com o Cuca, cara. O Cuca é um filho da puta. Esse Beto aqui me representou da família, Clérice? Calão, só de lembrar, já riu. É. Riu mesmo. Vocês sabem que as crianças não gostam do Cuca, né, cara? É, o Cuca te pega. Exatamente. Presente, cara. Presente aqui, mais um programa firme e forte. E dessa vez aqui, ao lado da avenida, onde os caminhões também participaram do programa. É, o Luiz vai fazer o siga bem peladeiro. Por favor, coloca a vinheta do siga bem, caminhão. Porra, eu nem sabia que tinha mudado o nome. Para mim é aquele Irmãos Caminhoneiros Shell lá, até hoje, cara. Nossa, que irmão? Nunca foi Irmãos, bigode. O que que era, então? Eles eram só conhecidos. Irmãos Coragem. Não, não. Tinha não sei o que, Irmão Caminhoneiros Shell, cara. Já deu para ver que o bigode está aqui também, né, Bubu? Verdade. Hoje eu não estou como correspondente, né? A gente dá parada gay. Hoje ele está aqui mesmo. Hoje é o Luiz que está lá nas ruas, lá na sua bíblia, o Gangsta. Eu estou gravando aqui de Guarulhos, um outro mundo. Estou aqui agora, de fato, aqui dentro de uma sala, escondido, para que as pessoas do crime não me vejam na rua. Se você faltar, Vitor, o que a gente faz? Eu acho que vocês deviam tocar o programa sem mim, minha homenagem. Ô, Rafael, se você não lembra, o Vitor uma vez faltou e foi o melhor programa. Ah, eu ia falar agora, se ninguém fizesse essa piada aí, hoje eu ia ficar bem feliz. Cara, piadas repetidas, elas nunca vão passar por mim, cara. Eu sou o filtro... Piada do Botafogo Escorregou aqui meu dedo, Luiz. Eu tenho dois comentários da sua vinheta. A primeira, você queimou a largada. Porque eu ia fazer uma piada no Botafogo, você não esperou. Queimou a largada e já colocou isso aí. E a segunda é que o time de Botafogo, a Associação Botafogo Clube, está entrando aí num esporte que deveria tentar dar muito tempo, que é a queimada, cara. E vão ser os futuros campeões do mundo. Meu Deus, vamos com a piada do Botafogo para o primeiro assunto. Chegamos aqui para o primeiro assunto desse programa, Bigode. Você sabe qual é? Você sabe, deve saber, né, Bigode? É, Libertadores. Libertadores! São Paulo ganhou do Galol e conseguiu a classificação sofrida. Vai rever o Galol. Eu faltei semana passada e ia falar que ia ser 2x0 São Paulo. Então você perdeu a chance. Eu já sabia. De ganhar 3 pontos no Bolão. Mas você sabe quem ganhou? 3 pontos no Bolão? A sua mãe. Ninguém. Ganhou? Ganhou. Ah, ela representa demais a família, cara. É, ela é muito fera, né, cara? Represento. Está no sangue os palpites, cara. Isso aí vem de gerações de palpiteiros, cara, do futebol. Sou adivinha. Isso aí. Então vamos aqui falar do São Paulo que ganhou do Galol ontem. Ih, deu tudo certo, né, cara? Esse Enal ganhou do Strong, esse de São Paulo ganhou do Galol. Não, não deu tudo certo, não. Ah, por que não? Deu tudo errado. Porque nos resultados de ontem o Boca perdeu e a chance de pegar o Corinthians é tipo 90%, cara. Que venha, Bigode. Está com medo? Que venha. Não, não estou com medo. Você viu que se o Fluminense e o Grêmio ganharem hoje, que a gente está gravando na quinta-feira, a gente não sabe ainda, o Corinthians vai pegar uma pardeira. Não, depende também dos resultados que for lá. É o mais improvável, assim. Tudo time pequeno, Bigode. Manda vir. Tranquilo. Mas enfim, Bigode, vocês viram, vocês chegaram a ver o jogo de São Paulo? Você assistiu, né, Petro? Cara, eu assisti inteiro. O Cuca é ridículo, cara. Sério. Ah, e eu achei que os jogadores não foram muito com vontade. Bigode, me fala um negócio. O time que está lá, já está em primeiro geral, não tem nada a perder. Se você ganha ou empata do São Paulo, você elimina um concorrente forte. O Cavalho faz o quê? Tira o atacante e bota o quê? Mais um volante, cara. Ah, mas é o Cuca, né? É muito perdedor esse Cuca, cara. Nasceu para chorar em final de campeonato, cara. E agora vai pegar o São Paulo e vai cair fora. Cara, sabe o que ele merece, ô Pep? O quê? E para o Vasco, cara, porque ele é rei do serviço, cara. Ah, é louco. Merece chupar uma piroca. Eu também acho, Bernardo. É um safado, um salafrário. Então, mas enfim, vamos prosseguir aqui falando do São Paulo, que o Ganssono deu um... O que é isso? Ah, cara, eu vou falar a verdade. Eu achei que o passo do Gansson foi um passo que tinha que dar mesmo, porra. Você achou tão espetacular, sim? Não, mas o que eu estou querendo dizer é que pelo menos... O ataque do cara para trás foi muito melhor do que o Ganssono. Pelo menos ele fez alguma coisa, cara. Porque ele estava horroroso e pelo menos ele apareceu para o jogo. Eu estou dizendo que o Gansson jogou bem ontem. Não estou. Eu estou dizendo que das atuações que ele vem tendo, não foi tão ruim, cara. Não, não foi mesmo. Até jogou bem, sim. Não dá para falar que ele jogou mal. Não, sim, é. Eu acho que o São Paulo inteiro não jogou bem. Eu achei que jogou com vontade, cara. É, isso que eu ia dizer. Para o nível Gansson, o bigode, ele não jogou bem. Ah, não, não, não. Mas para o jogo que o São Paulo precisava, era aquilo mesmo, cara. Ela correria, era no imola individida. É, mais ou menos. É, correria, né? Não, com ele não. Mas ele botou as bolas para correr, pelo menos. Os caras do Atlético Mineiro com o freio de mão puxado, cara. Total. O Ronaldinho Gaúcho fez o pior quanto na carreira ontem. Vocês viram o que o Gansson falou no final do jogo? O quê? O quê? Que acharam os jogadores do Galó muito pato. Enfim, eu vi o que o Ronaldinho falou, que era tudo jogo treino. Isso aí foi desculpa para quem perdeu, eu acho. Você viu? Isso ele falou no intervalo, né? E você viu que no fim do jogo, ele falou com um cagaço para a Globo, cara. Falou. Ele veio falar assim, ô Ronaldinho, e aí? Agora pegar o São Paulo de novo? Aí ele começou a gaguejar e falar, lá é outra história. Porra, mano. E o primeiro jogo, o São Paulo só perdeu, porque o Gansson perdeu o gol lá. É. Então, aí é aquele negócio, né? Será que o São Paulo deu um notatio que a gente não percebeu? Assim, o Galó foi para a gente ganhar mesmo? Não. Eu não achei, sinceramente. Não, não foi. Não foi porque os jogadores estavam mole. É, eles não entravam em dividida. É, o Ronaldinho não pegou na bola, cara. No primeiro tempo, o Ronaldinho, se tivesse feito aquele gol de falta, provavelmente tinha eliminado o São Paulo. No último lance do jogo, no primeiro tempo. Cara, mas pensa, se você visse esse jogo no meio de um campeonato brasileiro, ia ser um jogo chato de ter visto. Horroroso, horroroso. Mas como foi com emoção, tudo, o povo tá falando, ah, não sei o que. Não, não foi um jogo de... O São Paulo... O São Paulo tá longe. Não, não foi um jogo de recuperação do São Paulo, tipo, de superação. Não foi. Foi de raça, essas coisas. Não, nem tanto disso, cara. Foi um jogo de um time que tava afim do jogo e um time que não tava. O Galó não tava. E mesmo assim, o São Paulo sofreu. Ah, então... Não, não, não. Sofreu não. O Rogério... Sofreu pra fazer os gols. Pegou uma bola, velho. Que bola que o Rogério pegou. Não, não tô falando que sofreu de ataque, né? É, não. O Flamengo sofreu pra fazer dois gols, sabe? O Atlético chutou a bola do gol que foi do... Foi do... Na falta lá, só do Ronaldinho, no primeiro tempo, cara. Depois chutou uma bola no gol. Cara, o negócio que eu acho é o seguinte. O São Paulo precisava ter feito o jogo desse jeito. Que é... Porque o São Paulo tá muito limitado, cara. Não sei o que acontece com esses jogadores que estão horrorosos. O Carleto jogou... Mas eu acho que o São Paulo... O time do São Paulo é... É fraco, cara. Eu... Cara, eu acho que... Eu não acho. O homem dos caras, ele é até um time bom, cara. Porque o Jadson vem jogando bem. E agora o Jadson não jogou. Ele vai voltar pra jogar contra o Galó. É, o agravante do Galó, ele não ter feito nada, foi isso. Não tinha o Luiz Sabiano nem o Jadson, cara. É, e o Luiz Sabiano só volta no segundo jogo, né? É, mas o São Paulo... O Galó decide em casa. Então, é até melhor pro São Paulo... Que o Luiz Sabiano só no segundo jogo. E... O Galó vai ter que dar uma ralada agora... Pra provar que é tudo isso mesmo, cara. Que é o time 15 pontos... Se não, cara. Porque se não, cai fora igual o Fluminense que é o ano passado, cara. Caiu pro boca, né? É. Mas o São Paulo é um time copeiro, cara. É um time de tradição. Verdade. Não pode deixar chegar em Matamata. É um time, tipo, pro Galó que não tem tradição nenhuma, cara. Que tá jogando com um time que é um time bom. Mas só... É. Então, os caras têm que ver. Ó, pra mim, cara. Ronaldinho já mostrou que... Ontem não é parâmetro. Não, não é mesmo. Ele já mostrou que tem competência pra levar esse time pra mais longe. Pra não cair fora em oitavas de final. Mas eu acho que o Atlético se fodeu grandão, cara. Onde era a chance de ter batado... É, agora mexeu com a moral, cara. Mexeu com a moral, cara. Será que o jogador vai entrar no jogo da medida que vem? Vai entrar e fala assim, ó... Puta, cara, os caras ganharam de nós. A gente é melhor com o cara, mas os caras ganharam de nós. Pronto. E ganharam com os caras... É, sem um monte de titular, é. É, aquele Michael lá faz falta, porque é meio campo de São Paulo com só o ganso criando, que ontem não criaram nada, cara. Eu preciso saber se alguém mais se parou numa coisa. O quê? No meio do jogo, no meio do segundo tempo, o Clever Machado virou e falou assim, ó... O Arnold Schwarzenegger... É. O Arnold Schwarzenegger... Eu reparei nisso. O Arnold Schwarzenegger... O Arnold Schwarzenegger, ele não conseguiu completar a frase, cara. Ele ficou mó cara, ele ficou mó tempo sem falar nada. Ele parou... E não foi em continuação. Ele tava rindo, cara. Ele falou duas vezes, ele ficou um tempo sem falar nada, e ele falou de novo. O Arnold Schwarzenegger... Ele esqueceu e deixou quieto. Deixou quieto. Eu posso... Eu tenho explicação pra isso, cara. Eu sei por que aconteceu isso. Por quê? Eu virei amigo de Clever Machado e disse pra ele que iria mandar uma mensagem pra ele no meio do jogo. Ele começou a ler, mas aí eu não consegui enviar o resto, deu problema lá e enfim. Mas isso aí é pitaco meu, hein? Na Libertador. Vocês verem meu poder de piada onde está chegando, hein? É. E eu vou dizer aqui então, já que vocês ficaram curiosos, o que é que tem a ver o Arnold Schwarzenegger com esse jogo, cara. O quê? Queria dizer o seguinte. O Arnold Schwarzenegger tinha que ser técnico do strongest, porque ninguém é mais forte do que os dois. Entendi. Olha, mano. Me deu esse jogo, esse Arnold Schwarzenegger. Falando em forte, eu vou falar que o Rogério Senna, depois que... Esse é uma mania que eu tava falando com o Bebe agora agora. O Rogério Senna tem uma mania de quando ele faz um gol no jogo importante, ele sempre finge que machuca, cara. Que nojento, cara. Pra sempre parecer que ele tá jogando... Que ele foi o herói. Sim. Pode pegar todo jogo que ele fizer um golaço, que ele fizer um gol importante, ele vai sempre cair com a mão machucada, com o pé machucado. Não, e ele falando que não conseguia chutar, que no dia anterior ele não conseguiu treinar o pênalti, que ele bateu três pênaltis pra não ferir o pé, que fez fisioterapia até meia-noite. Bom, vai se foder, velho. Quantas semanas faz que ele chutou o pé do pato, velho? Cara, é simples. Pra mim, Rogério, ainda bem, uma coisa é boa, né, cara. Ah, não vou falar disso agora, porque eu vou guardar pra fazer rapidinho. Mas é isso aí. Vamos pro próximo assunto, então, Pep? Vamos, por favor, que esse aí já deu. Bigode, chegou a nossa hora, hein? Fato bizarro da semana! Você fez o guardroom dessa vez, ô Vitor? Sempre faço, cara. Você não tá entendendo, bigode. Não, e eu repito o eco junto, né? Enfim, essa semana tivemos um fato visual muito engraçado pra você que está aí, o link tá no post. Ele disse, é o seguinte, um bêbado invade o zoológico, liberta os viados e acaba preso nos Estados Unidos. Caralho! Eu pensei que só tinha torcedor preso na Bolívia, lá, os corintianos, mas tem em São Paulino e nos Estados Unidos preso também, eu quero. Nossa piada não tem a melhor graça, viu? Fique claro isso. Eu gostei, cara. Gostei, cara. Eu também, cara. Nota 6 pra você. Ué, muito obrigado. Muito obrigada, gostou? Vou dar nota 2 porque ele foi criativo de alguma maneira. Adorei, filhote. Obrigado, mãe, você é demais. Você sabe por que ele libertou os viados? Por quê? Por quê? Nem ele sabe. Olha lá, o Steven Ernest True quebrou o cadeado de diversas jaulas do local e um funcionário do Everglades Wonder Gardens, que é um zoológico, conseguiu dominar o senhor. Como que ele chama? Steven Ernest True. Ele tem 58 anos e ele conseguiu entrar por um portão nos fundos por volta das 5 da manhã e começou a quebrar as trancas das jaulas. Dois viados foram libertados e enquanto um deles foi recapturado, o outro foi pra rua gritando, Rogério, Rogério! Tá zoando. O que foi recapturado faltou hoje no Pelada, foi por isso, né? É verdade. Tá animando. Infelizmente, acabou atingido por uma motocicleta, o viado, o que escapou. O outro, que também não gravou hoje, que foi atingido. Ao ver uma sombra se movimentando pelo local, o funcionário perseguiu o Steven em uma bicicleta e conseguiu deter o homem até a chegada da polícia. Aí, mô, ele foi perguntado e ele confessou que tinha bebido. Ele foi preso por invasão e danos à propriedade estimados em 2.800 reais. Barato, cara! Caralho! Cara, é só da viada, cara. Imagina que louco se ele liberta, tipo, um elefante, um leão, cara. Ah, ele é burro também, né, cara? Ele foi lá e foi inventado. A gente vai que não dava pra saber que bicho era. É verdade, né? É bêbado, vai saber, né, cara? É, mô. Eu achei muito bom esse fato visual. Você gostou, amigo? Eu gostei, cara. Então, vamos pro próximo assunto. Chegamos ao segundo assunto da Espelada na NET de número 59, Luiz. Muito bem, 59. E eu concordo com você. Isso, obrigado. O segundo assunto é a Copa do Brasil. Olha aí que beleza. Que beleza, hein? Não tem assunto. Beleza, hein? Os Champions League não tem assunto, cara. Ah, a portuguesa tomou um sapeco, saiu na vira aí, hein, esse cara? É, é um time que perdeu pro Santos de 10 anos retrasados. Vocês lembram? É verdade. Enfim, o Santos, falando nele, venceu o Flamengo do Piauí por 2x0 com o golaço do Neymar. Alguém assistiu esse jogo? Não, mas o Santos tá uma bosta. O Eduardo falou que foi um lixo o jogo, cara. É, então. Não, mas o Santos, os jogos que eu vi esse ano, eu falo para o Eduardo, ele fica bravo, cara. Mas o time do Santos é tão ruim quanto o Palmeiras, só que tem o Neymar. Mas você pode falar quem que é a maldição? Hã? A Sunsa, cara. É, também. Marcos Assunção chegou no Santos e levou um pouquinho do Palmeiras para o Santos. Não falando tanta merda assim de falar que o time do Santos é quase o Palmeiras com o Neymar? Não tá, não. Não tá, não. Não, e o pessoal tava falando, se o Santos estivesse na Libertadores, eu não sabia se tinha passado para a segunda fase. Mas, posso falar uma coisa? O time do Santos é melhor do que o do São Paulo. Não acho. No papel. Com o Montilho e o Neymar, eu acho melhor do que o do São Paulo. Ah, mas o Cícero, porque o Cícero é cansado, cara. Não, tudo bem. Mas, ó, a defesa do Santos... O Antínio, o ano passado, já ele não jogou bem no Cruzeiro. A defesa do Santos, ela compromete. É ruim. É ruim. Agora, os volantes são bons. Pra mim, os meias são bons. O Mirales, o Patito lá, eles são bons jogadores. Meu, aquele Léo, velho. Não, o Léo, lateral esquerdo do Santos... Como que pode? Como que pode o cara tá jogando ainda? Até o Guilherme Santos, que é lateral reserva lá, que é... É um moleque da base pra jogar. É, melhor que ele. Mas, enfim, e o técnico do Flamengo do Piauí falou que o Neymar vai se perder, hein? Vai se perder? Vai se perder. Falou que o Neymar foi chamando o jogador de Paraíba, ficar... E sentando... Não, acho que é difícil ser verdade isso aí, não, viu? Ah, mas vai tomar no cu, na moral, cara. Esse é muito caro que ia aparecer, que é 15 minutos de fama, cara. Ah, não sei não, viu, Vitor? Porque ele tá jogando que nem um bosta aqui também, o Neymar. Ah, não, 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 Bigode, para! Não, ele não tá jogando... Não, falando sério, isso... Contra time pequeno, ele continua jogando bem. Ah, tudo bem, mas eu digo que ele não tá, tipo, naquele ânimo todo. Não, não. Mas eu acho que a cabeça... Quero ver o Neymar nesse brasileiro agora, se ele vai... Mas, ô, Beb, posso te falar uma coisa? Eu acho que ele tava no começo do ano, até um pouquinho depois do carnaval, até o meio de março, com a cabeça na namoradinha. Será? Ah, mas, porra, todo mundo namora, cara. Não, mas ele é muito badalado, cara. Começou a namorar uma atriz da Globo, a mais gostosa da novela das nove, entendeu? Ah, sim. Ele deve ter perdido o foco. Agora, eu acho que ele é só questão de ganhar foco, cara. Pra mim, como é que ele vai ganhar foco? Com o Copa das Confederações e com a Seleção. Não tem outro jeito. É, o interesse é dele também em jogar bem, né? Porque ele já tem vaga garantida na Copa? Já tem. Só que ele tem que mostrar serviço, cara. Tem que ganhar pelo menos um título com o Brasil pra mostrar que fez alguma coisa, que ele não ganhou nada até agora, cara. É verdade, ele não ganhou nada mesmo. É, nada, cara. Nem a Olimpíada que tava na mão, ele ganhou. Ou o Brasil, né? Ele já ganhou... Sim, não, com o Brasil, óbvio. Porque se ele ganhasse a Olimpíada, aí eu ia falar, porra, o Neymar ganhou o título que ninguém ganhou. Verdade. Mas não, deixaram o Rafael cagar tudo, beleza. Mas enfim, eu acho que é um exagero do técnico do Flamengo do Piauí, cara. Porque esses caras aparecem uma vez por ano na... Mas o que os caras iam ganhar falando isso também? Não, eu acho que é verdade que ele chama os caras de paraíso. Sim, mas eu acho que... Só que quando você foca, cara. Desde o campo, o Ronaldo passava muito tempo dos caras. Cara, mas ele é o Neymar, velho. Ele precisa provocar o cara do Flamengo da Paraíba? É, claro que não. Eu também acho que não precisa. Mas o que o cara falou... Uma coisa, ele provocar o cara do Palmeiras. Não, mas é uma coisa, isso é do futebol, cara. Se ele jogou futebol, você não ficou enchendo o saco de um, cara. Eu acho que tá certo mesmo, tem que zoar mesmo. Tem que falar, tem que calar no ouvido. A mesma coisa que eu concordo com o técnico é o seguinte. O técnico falou que enquanto tá 0x0, ele é educado e tranquilo. Ele fez 1x0, começou a dar toquinho de letra e chamou... Ah, é isso aí. E foi desde sempre, né? Pra mim, isso faz parte, cara. Desde sempre, isso aí. Faz parte. Por quê? Porque você quer dizer também. E não só ele também faz isso. É isso aí, o Vitor de Pé. Mas, ó, eu sei por que o Neymar é assim, cara. Eu faço ideia. Porque é... Ai, caralho. Para, é caralho. É os caras aqui no escritório. Enfim, o Neymar é assim porque é Neymar. Senão ele seria Ney bem. Mas não é bem. Mas, rapaziada, você falasse Ney, bão. Cara, sério. O pessoal do escritório deve estar, tipo, chorando lá. Quem sabe eu vi isso o dia inteiro lá. Eles devem estar assim. O cara vai estar chorando. Quem fala, meu, como que eu posso ficar com esse cara do meu lado? Eles devem estar assim, ó. Ai, Luiz, vai embora do escritório, Luiz. Já deu essa hora, Luiz. Vamos, então, falar do segundo jogo da Copa do Brasil, que foi o Flamengo que atropelou o Remo por 3x0 com o Red Stricto do Hernani, hein, velho. É porque tem jogado bem. Eu não vi o jogo, cara. Eu também não vi. Nem os melhores momentos eu não vi. É, nem os gols do Hernani eu vi. Também não vi. Falaram que ele fez o golaço, não tem, né, velho. É, então. Mas não vamos falar, então, do Flamengo? Não, não vamos. Falar que passou. Passou bem. Posso fazer alguma coisa, Bep? Pode. Parabéns, Flamengo. Vamos para as rapidinhas, então. Que daqui a pouco tem trilogia. Trilogia que está foda, hein. Foda, hein. Vamos, então, meu amigo Luiz Gervasio, para aquele momento que é o momento mais momento de todos os momentos, dos momentos da história dos momentos. Hora da... Rapidinha! Rapidinha! Primeira, rapidinha. Dedé deixa o Vasco e acerta com o Cruzeiro. Caralho, achei que ele ia para os Trapalhões ou para o Real, mas escolheu o Cruzeiro, infelizmente. Ai, meu Deus, devia ter feito de novo, cara. Estou bobeando de não fazer piada do... Piado do Cruzeiro. Você sabe como chama a sede do Cruzeiro, cara? O nome que eles dão lá? Banco? Não, não. Chama-se Casa da Moeda. Nossa, meu Deus. Muito bom. Mas, nessa troca aí, eu acho que, diferente do Barcos com o Palmeiras, eu acho que o Vasco caiu ganhando, cara. O que o Vasco ganhou? Eu nem sei. Não foi água? O que o Vasco ganhou? Não foi água? Não. Ganhou o Cabo Pimpa. Abou o Bigode. Cabo Pimpa. Deixa eu falar uma coisa. O Dede deu uma entrevista coletiva hoje. Me repete que eu não ouvi até agora quem foi, cara. Ganhou dinheiro, ganhou os 14 milhões que o Vasco queria. Ganhou os 14 milhões mesmo? Ele vai ganhar alguns jogadores emprestados, como o Alisson do Cruzeiro. Uns 30% de saída é do Romário, viu? É, eu sei. Mas, enfim. O Vasco tá devendo pro Romário de qualquer jeito. Vai ter que pagar dinheiro. O Wellington Paulista chegando na colina, hein? Não vai, não. Não vai, não. Cruzeiro não quer. Cruzeiro liberou alguns jogadores pro Vasco escolher quatro pra empréstimo. Um deles é o Luan do Barmeira, que eu tô torcendo. Por favor, Vasco. Não faça isso, cara. Não, certeza que o Luan vai. Certeza. Só porque eu assisti o... Isso é karma meu, cara. Porque ano passado eu fui ver o Barmeira cair e o Luan foi substituído contra o... Putz, contra o Curitiba, não lembro. Acho que foi contra o Cruzeiro. Foi contra o Cruzeiro. E aí o Luan foi substituído, ele passou na minha frente, eu gritei... Ele olhou pra mim e eu falei... Isso é imbecil! Isso rolou mesmo, cara. Ele ouviu com certeza, porque eu tava bem perto. E aí, isso é karma, cara. E se ele vai voltar ainda no estádio... Vai pro Vasco, vai pro Vasco. Ele vai cagar, vai fazer gol contra, vai olhar pra você na arquibancada e falar... Ô, imbecil. Muita saudade do Dedé que deu entrevista ontem falando que não queria ter saído do Vasco. Tá bom. E que foi pego de surpresa. Mas é isso aí, Dedé. Muito obrigado por tudo, Dedé. Que o Dedé saiu do Vasco, viu, cara? Eu tenho certeza do motivo. Ele não ganhava nada lá, cara. Ele jogava no Vasco. Nossa. Nossa Senhora. Essa foi boa, cara. Essa foi boa, foi. Foi boa, foi. Mas eu não esperava. Ela tá com uma trilha de seis. Segunda rapidinha. Tá aí o link no post pra você que é ver a Lorena Bueira e a Musa do Paulistão 2012 arrumou emprego no Teste de Fidelidade, amigo. Tá aqui, pariu. Tem que comentar isso aí? Tem. Eu acho que é uma evolução, cara. O emprego de Musa do Paulistão pra Teste de Fidelidade, cara. Ah, essa foi a que eu não... Sei lá, viu. Saiu de tenta de fora, né, mano? Ah, é? Foi. É, foi, cara. É. Igual, depois fiz pra mim esse e-mail. Vem aí. Terceira rapidinha. Rogério Sêmen afirma que está jogando sua última Libertadores e que se aposentará no final do ano. Aí. O que é o solbão? Volsando de vaso pra Rogério Sêmen. Eu quero ver o São Paulo com aquele dênis, Sêmen. Quarta rapidinha. Adel Bosch lamenta o banco de cacilhas no Real Madrid e diz que ele é um mito, hein, cara? Mito. Que rapidinha tosca. Eu não sei por que eu... Mito. Mito só tem um, viu? Dedé. Não. É. O mito goleiro só tem um. Quem? É. Rogério Sêmen. Ah, tá. Esse. Vamos lá. Tinha que tá, Vidinho. Timão é o único não-europeu entre os 20 clubes mais valiosos da Forbes. É, rapaz. Fora da Europa é o mais... Né? É o único não-europeu. Daria são os 20 clubes mais valiosos. Isso quer dizer que fora da Europa... Não, eu não escutei você falando isso. Isso quer dizer que fora da Europa, Pepe? Pode ser na Jamaica também, né? Que fica fora da... Pode ser na Ásia, né? Vamos lá. O que vocês têm a dizer sobre isso, Bigode e Pepe, que são corettiadas? Eu acho que daqui pra frente ainda vai aumentar essa diferença. Não, na Forbes mesmo, na notícia, eles chegam a falar que... O estádio... Não, a pesquisa foi feita antes e acredita que o coretti já possa estar em décimo segundo já. Porra, muito bom. Mas isso também pra gente não importa nada, pessoal. Não, não, não. Isso é só pra fazer notícia. É, mas sabe por que é bom isso? Por quê? Porque eu tenho um sonho do Campeonato Brasileiro começar a competir com o europeu em termos de mercado. Ah, ia ser legal, hein? Ia ser muito foda. Ia ser muito foda se o Corinthians consegue trazer, por exemplo, o Ibrahimovic, que foi pro PSG. Pô, você vai pro francês e vem pra cá, mano. É verdade. É muito melhor jogar no brasileiro do que jogar naquela bota no francês. É muito legal. É, só que eles querem disputar a Champions League. Ah, Libertadores, o dia que descobrirem quanto o Libertadores é louco, o nego vai esquecer a Champions League. Imagina o Ibrahimovic jogando em La Paz contra o Sturridge. Cara, que atrativo, que atrativo, hein, bigode. Ele ia respirar, pelo menos, lá, né? Ah, ia acabar com o ar. E a pessoa, ele e o Rogério, no mesmo time. Imagina, se beijando, porque os dois curtem. É. Vamos lá, sexta rapidinho. O treinador desmascaram o jogo da gripe histórico do Michael Jordan. Diz que ele comeu pizza estragada. Que porra é essa, meu irmão? Não sei disso. Na final de 97, da NBA lá. Quando o Jordan voltou, né? É, ele fez um jogão, visivelmente sem condição física. Então, afinal, ele fez 38 pontos na final. O Bulls ganhou de, tipo, 90 a 88 do Utah Jazz. E esse jogo é conhecido até hoje como jogo da gripe. Porque o Jordan tava, supostamente, com gripe. E aí o técnico daquela época veio hoje e disse que ele comeu pizza estragada. Que não era gripe. Ah, tá. Cagania. E vocês viram que já desmentiram o técnico, né? É a mentira da mentira isso aí. Porque não foi pizza, foi hambúrguer. É, tio, rapidinho. Hoje completamos, hoje, dia 18 de abril, completamos 19 anos sem Denner, hein, Bigode? 19 anos, cara. De um dos maiores cracos que eu já vi jogar. Saudade da dupla Rick Denner. Mas o Denner era fera, cara. Não, era gênio. Rafael, viado. Quem? Injustiça. Porque, sabe, uma coisa que quando ele faleceu, ele não foi convocado. Se ele tivesse convocado, talvez não teria falecido, cara. Era que vocês tudo vão se fuder, que eu duvido que vocês lembrem como que o Denner jogava. Cara, eu vi no estádio. Desculpa. Ah, quanto tempo você tinha, Bigode? Você não tinha nem o... Tinha dois, três anos. Eu não lembro, cara. O Bigode ainda, rapaz. Já tinha 98 anos já, cara. O Bigode já dava aula na escola pública. Eu vi o Denner no estádio, Pepe. Chore. Olha lá. E aí, Bigode? Você está chorando muito de saudade do Denner? Cara, não sei o que eu estou falando aí do Denner. Olha, o Neymar tem o estilo. O Denner tem todos. É, mas exatamente. Vocês estão falando aí do Denner, mas vá às lojas Denner, vocês matam a saudade dele e pronto. Tá bom. Olha, vamos falar um negócio aqui. Para você que é juvenil, que é infanto juvenil e que não sabe de quem estamos falando, vai no YouTube e põe Denner com um N só, tá? Nossa, caí no quadro do cara que morreu. Não, eu virei você por causa do Romário, cara. Na verdade, por causa do Luizão, tchau. Vamos para a oitava rapidinha. É com o Rio Grande do Sul. O estádio do Beira Rio vai ter espaço para aparecer a pôr do sol e tomate marrão. Ai, meu Deus. Cara, isso é muito piada pronta, né, cara? É, total, cara. Eu não entendo o que os caras do projeto ficam. Olha, porque... Olha, menino. Olha, guria. Mas é o estádio do Inter, não é, cara? É, o estádio do Inter. Eles deviam fazer um estúdio lá para fazer uns DVD, porra, de ver isso aí. Você imagina a reunião lá na sala de reuniões do Inter, cara? Vá, guria. Nossa, vai ficar demais. Espaço para tomar chimarrão, tia? E você está apreciando o pôr do sol, tia? Sendo que, se você sentar na arquibancada, você toma chimarrão do mesmo jeito. É, que estádio, né? Tô, na rapidinha. Casal, bebe, pego no dope contra Fluminense. E pode pegar dois anos de suspensão e eu torço e torço muito. E vai, dope, vai, dope. Ah, eu acho que o Vasco vai perder com isso, não, cara? Seu cu. Vai jogar o Daxon sempre, puta craque. Vasco vai perder o quê, cara? Vai perder o cara, sabe, é, cara? O cara... O que vai apresentar agora se vai sair? Parabéns, cara. Já começou bem, hein, Luiz? E agora vamos para o seu momento, Luiz. Não, eu ainda estou indignado com a porra do pôr do sol lá. Coisa de viado do caralho, mano. Não é muito viado. É, você pode levar o seu temporado. Ah, vê o pôr do sol tomando chimarrão. Vai tomar no cu, rapaz. Gente, boa noite. Momento da trilogia aí, meu. E é o seguinte, hein. Estou vendo que está muito difícil as trilogias, meu. Então eu vou começar a dar algumas dicas de onde esses caras jogam, qual posição que eles estão, qual time, para ver se vocês ficam um pouquinho mais espertos, né, meu. Então vamos lá, hein. Vamos começar aqui com o cara que esse aqui é muito fácil, meu. Ó, ele joga no Cagliari, é um atacante, meu, italiano, hein. Esse cara só bebe água na temperatura de 21 graus, meu. Nem 22, nem 20, cara. 21 graus. Eu sei, geladina. Não, que dia... É água, não sei o que, cara. É geladinho. É o Robert Aquafresca, meu. Isso é muito bom. Você aí, Luiz, vai, Otron. A gente está jogando com água, Bigode. Parabéns, cara. Geladinho, porque ele falou que era fim de menos. Se eles não tomassem geladinho, Bigodeiro. Ó, a segunda aqui é fácil também, mas ao mesmo tempo é difícil. Mas também é fácil. Qual jogador? Ele joga na Ucrânia, no time chamado Metalatista e Clarkive. Ele é zagueiro. E esse cara... É metaliste o nome do time, tá? O nome do time é Metaliste, meu, na Ucrânia. Metaliste. Esse cara é o seguinte. O mundo inteiro conhece ele, o mundo inteiro, principalmente quando vai ouvir rádio. Como chama esse cara, meu? Pfff, puta cara. Conhecido o mundo inteiro quando vai ouvir rádio. Com certeza da hora que você diga rádio, você escuta o nome dele, meu. É inevitável, meu. Puta, que mal... Fiquei aqui. Não, é o Sir Ripshysk... Aqui, ó. Vou mandar o nome dele no post aqui, ó. É o Sir Ripshysk... Tá aqui, ó. Ó, pra você que quer saber o nome desse jogador. Caldique na página dele no Wikipédia no post, hein, pra você. Vai, Luiz, faz um. Bom, e agora aqui, o terceiro jogador é o seguinte. Ele é um ex-goleiro da seleção da Costa Rica, e se não fosse ele, vocês não tinham nascido. Nem eu, meu. Ninguém tinha nascido. Como chama esse cara, meu? É o Barton. Não, é o José Porras, meu. Porra. Eu sou muito... Ah, Luiz, depois dessa, vamos pro balão do marido. O melhor spray do da... Eu também acho, cara. Verdade. Can you call me? Can you call me back? Vai, 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 galera. Chegamos ao vivo para o balão desse programa, bigode. Tá animado? Tô animadíssimo. Então vamos... Olha aqui. O ranking anterior tinha uns bigodes na liderança com 32 pontos, sendo seguido por Victor com 20 em segundo lugar. Xande e Pepe empatavam no bronze com 17 pontos, e Luiz Eduardo empatavam em título com 16. Olha lá. A Bernarda estava em sétima com 7 pontos, o tourinho e oitava com 3, o castanharo e com 1 em nono. E agora, mas na semana passada, os resultados pra você. Luiz, por favor, faz uma fichinha de resultados pra mim. A hora do resultado. O primeiro jogo que era o clássico cataranense entre Camboriú e Hermann Eichinger. Cataramense. É, não sai nem falar, moleque burro. O pessoal é cego, tem catarata. O clássico cataranense entre Camboriú e Hermann Eichinger. Lembra? É o Hellmanns. O verdadeiro time, o Hermanns. É. Ele meteu 5 a 0 no Camboriú fora de casa. O Hellmanns? É, e deu 1 ponto pro Xande, pro Luiz e pro Victor. Porque eu falei que Hermanns era o verdadeiro time. Eu tinha dito isso lá atrás. Ninguém acreditou. O CSA fez 2 a 0 no Asa, que deu 1 ponto pra Bernarda, pro Bigode e pro Victor. O São Paulo ganhou de 2 a 0 no Atlético, que deu 3 pontos pra Bernarda, 1 pro Luiz e pro Xande. Chupem seus putos. E o último jogo, o DuVernense meteu 3 no Tupi pela Copa do Brasil. E o Victor, o Bigode e o Luiz pontuaram. Então, nessa semana tivemos Victor... Ó, Dudu fez 0 pontos. Parabéns, Dudu. Xande e o Bigode fizeram 2 pontos cada um. Eu consegui empatar com o Du e nem vi, hein? Victor e o Luiz fizeram 3 pontos. E pela segunda semana consecutiva, que tá estudo no Rom. Minha mulher da senada, cara. Rainha do Pilada. É isso aí. Rainha depilada, né? É a mãe, mamãe aí do Agnaldo. Rainha depilada, segundo o Victor. Rainha depilada. É a musa do Victor. Rainha depilada. Então, vamos para o ranking atual, que tem Bigode com 34 pontos mais lindas do que nunca. Victor está em segundo com 23. Xande e Luiz empatam em terceiro com 19. Pepe em quinto almeja a posição do Luiz com 17 pontos. O Eduardo tem 16 pontos na sexta posição. A Bernada vai para 11. Encosta em dois. E séptimo lugar. Torinho e Castanhari continuem o oitavo e nono com 3 e 1 pontos, respectivamente. Vamos para os jogos dessa semana. Domingo tem um clássico inglês. Liverpool e Chelsea. Domingo. Dia 21 de abril. A ver dia na White Hart Lane. Vai para... Fala de novo isso aí, por favor. Eu aprendi inglês, Bigode. O meu amigo Eduardo, então... Achoque! Achoque! White Hart Lane. Muito bom, muito bom. Esse é o sotaque britânico, Bigode. Sotaque britânico, por favor. White Hart Lane. Fala igual Harry Potter, vai. White Hart Lane. Pareceu o Mickey, agora. Parece que é velhinha, cara. O mano chada assim. Pluto. Pluto. É o pateta. Vai, Bigode. Você. Nossa. Vamos fazer um conjo de... Imitação agora, vai. No meio do... Do penalti. Não, vai logo. Vai, Bigode. Chelsea e Liverpool. Deixa eu ver... Dois a um, Chelsea. Dois a um pro Chelsea. Vai, Bebe. É Chelsea quem que eu não escutei. Só escutei o... É Liverpool. Chelsea quem? Liverpool. Liverpool, um a um. Vai, Vidal. Um a zero, Liverpool. Gol do Felipe Coutinho. Dizem que ele tá jogando bem lá, viu? Ah, tá sim. O Liverpool vai ganhar do Chelsea e o Chelsea vai dizer Chelsea. Um a zero, Liverpool. Liverpool, quatro. Chelsea, seis. Nossa, Bernardo. Você não quer ganhar de novo, né? Obrigada. Liverpool, ela falou. A Bernardo tem problema de dicção. Ainda mais quando a conexão dá uma zoada. Ela falou, Liverpool. É britérica. Bom, Minitel, para o segundo jogo que é Bar de Munique e Barcelona terça-feira, 23 de abril. Às 15h45 na Arena München. Arena München? Isso. Vai, Bigode. Vai ser... 2x1, Bayer. Vai, Pepe. Bayer, 3x0. Vai, Bernardo. Bayer vai vencer esses babacas por 2x0. Você viu o que o Bayer fez com o Wolfsburg, né? Esse dia aí. Eu vi. Mas o Wolfsburg é quase lanterna do alemão. Ah, que seja, cara. Vai, Luiz. O Bayer vai detetizar o aniversário em campo. Se é Bayer, é bom. 2x0. Nossa Senhora. Vai... Vai ser 2x2, cara. Você sabia o momentinho da curiosidade que o Bayer fazia as câmeras de gás lá do Hitler, cara? Sério mesmo? Acho que é. Ixi. Vai, Luiz. É... Não, não. Pera aí. Terceiro jogo. Eu já ia falar alguma merda. Pode falar. Terceiro. Pega assim. Terceiro jogo. Borussia Dortmund contra Real Madrid. Quarta-feira, 24 de 4. Puta, cara. Eu sempre... As 15h45 no... Real Madrid, quem? E Borussia Dortmund. Ah, é verdade. É verdade. Quarta-feira, 24 de 4, 15h45 no Signal Iduna Park. Vai, Bernardo. Real Madrid vai estar melhor que o Cruzeiro e vai vencer por 1 a 0. Chupa, Luiz. Já perdeu a piada. Que bosta, cara. Tô precisando dar o trinquego, viu? Que tá foda. Chupa, Luiz. Vai, Luiz. Ah, não sei. 1 a 1, vai. Tô triste agora. De troféu. Desarmado. 1 a 1. Não me vem fazer piadinha com o Cruzeiro, Luiz. Você sabe que a maior parte dos gols do Cruzeiro é de cruzamento, né? Nem cruzado, novo. Sabe qual a profissão da Bernardo, Luiz? Não. Dólar. É o quê? Dólar. Sou garota de programa. Que bosta, cara. É, Luiz. É cruzado. Vai, Pepe. É 2 a 0, real. Vai, Victor. Eu acho que vai ser 2 a 1 por real, cara. Obrigada, Victor. Valeu, eu sou tirado. Vai, Bigode. Vai ser... É no Santiago? Não, é no Signal Iduna Park. Ah, lá na Alemanha. Então vai ser... 1 a 1, cara. Já foi... Não, melhor, 2 a 2. Já foi todo mundo? Já. 4 Jogo Brasil e Chile quarta-feira, 24 de 4, 22 horas, um vídeo e um. Vai, Victor. Vai ser 3 a 0 Brasil igual na última Copa do Mundo. Vai, Pepe. Brasil 1 a 1. Vai, Luiz. Chile, Chile estará apimentado em campo, mas mesmo assim, Brasil será melhor e fará 3 a 2, 3 a 1 em cima do Chile. Vai, Bernarda. Os mineiros vão dar show e vencer por 1 a 0. Aposto que o Neymar vai dar xilique, viu, Luiz? Xilique. Boa, boa. 2 gols de Ralf, 2 a 1, Brasil. 2 gols de calcanhar do Ralf. Isso, claro. Complete aí. E, Rafael, e eu te chamar, se alguém soltar sinalizador lá, vai parar no xilindró. Nossa Senhora. E com esse lixo de piada, vamos parar de impedir o programa. Beijo, fui! Se você ler como italiano, podia ser que lixo de piada. Vamos, então, Bigode, para terminar esse programa, para aquele momento que você gosta tanto, Bigode. Verdade. O Bigode, tipo, foda-se essa porra. Verdade. Tô tomando seus coos, seus ouvintes idiotas. É o momento, é o momento da cartinha. Tinha, bonitinha, da batatinha, com o Chile, Chile Brasil. Chile na batatinha. Vamos lá, então. A primeira cara é do João Pedro Zanatta, que ganhou o prêmio de maior puxa-saco do Pelada. Tá toda semana aqui, esse vagabundo. Meu saco tá até mais esticado, ultimamente. Vamos lá, o assunto é seleção da massa. Deve ser Itália, né? Deve ser, cara. Vamos lá. Ele fala, fala galera do Pelada, é o seguinte, estava conversando com um amigo atleticano esses dias e percebemos que daria uma forte seleção no estúdio triatlético mineiro e coríntios. Vocês não acham? Até daria, cara. Inclusive, o Paulo Guerreiro ia fazer uma pra caralho no Brasil. Ele fala o seguinte, o possível time seria Cássio ou Victor. O Victor é meio chamagô, mas o Cássio também dá umas cagadas bonitas. Então, ele fala assim, o Cássio, o Victor, Marcos Rocha, Hever, Gil e Junior, César, Ralf, Paulinho, Ronaldinho, Bernard, Pato e Tardelli. Eu acho que o Tardelli é, talvez, o único nome discutível aí. O Tardelli... É que o Emerson não pode jogar, né? Então não dá pra pôr... Eu pira. É que é ele, é. Não é por causa de bigode, falaram que ele pode jogar. O Bernardo está no time? Mas isso aqui é uma hipótese, é só ser brasileiro, cara. Não, eu acho que é o seguinte, cara, o porquê faz isso Romarino ali no lugar de Tardelli, isso é total, né, cara? Ah, porquê faz isso Romarino, isso aí. Então... Não, não, não concordo. Você zoeira, pede que caralho. Ele fala assim, quero saber a opinião de vocês, acho que o William Taubaté seria bom. William Taubaté. Quero saber a opinião de vocês, quem vocês acrescentariam ou tirariam da seleção o William Batoré, cara? Não, tem o Taubaté também, pô. Ah, é que ele nasceu em Taubaté. É. Ele fala, é isso. E onde ele joga esse, vai, fala. William Taubaté? No Corinthians, pô. É. Quem que é esse, cara? Revelado da base, cara, o Taubaté. Ah, vai se foder, cara. Então, tá bom. Vamos lá, ele fala assim, ótimo programa da massa, valeu, João Pedro Zanatta. Obrigado, João Pedro Zanatta. Eu acho que o time que vocês bolaram é realmente bom, só que pra seleção brasileira, ele é bem fraco, né? Por quê? Se você coloca, por exemplo, Corinthians, Galó e Santos, só pra chamar o Neymar, já melhora. Mas, enfim, vamos pro próximo e-mail que é de Otávio Reticença. Otávio ponto ponto. O assunto é, da hora, tava sem o que comentar no 57? Acompanho o Pelado não faz muito tempo, uns seis ou sete episódios eu ouvi, mas já gosto bastante. Continui com o bom trabalho ou depois falaram que ia ser o último. Além da Champions League, a Europa League também está bem emocionante com a classificação emocionante do Bazel em cima do Tottenham até mais. Ele não sabe escrever, mas tá bom, Otávio, muito obrigado. pelo seu e-mail e vamos... E a próxima cartinha de Felipe Ribeiro. E o assunto é cartinha. E ele fala, e aí, galera do Pelado, beleza? Beleza, Felipe. Então, primeiramente, eu ia fazer uma reclamação. Pelado era na net, 54 com Kiss, 55 com Queen, 56 com Led Zeppelin, 57 com Rolling Stones, aí chega o 58 com Lady Gaga, Katy Perry, Madonna e afins. Quanto que pariu? Quem ficou responsável pelas músicas do Ju Pelado? Xande? Pior que não, né? Não, fui eu. Mas é que, vocês se lembram, no final do Tio Pelado, o cara mandou e-mail reclamando a trilha e a gente falou que é o final das divas e tal. E aí eu resolvi, na hora de editar o programa, falei, ah, vou botar essas porras mesmo, porque a galera tá reclamando. Eu acho que esse aqui devia ser só com os ninjas do Arrocha. Eu acho que não. Ninjas do Arrocha? Esse aqui, eu acho que eu peguei uma banda maneira, acho que eu peguei em Garbage pra pôr, cara. Eu baixei um CD novo, acho que eu vou botar o CD inteiro. Tem uma banda ótima, chama Jumento Desenbestado. Ah? Tem uma banda ótima, cara, de jeito que tem aí no YouTube, pra vocês ouvirem a música, chama Jumento Desenbestado. Podia ser um especial só dessa banda aí. E ele fala o seguinte, ele continua o e-mail falando, queria relembrar um gif de alguns muito espelados atrás, que pelo link do próprio Pelado não se encontra mais. Quando vi novamente por aí, ri pra caralho como vi na primeira vez que vi através do programa. O link tá aí no post, quem não se lembra, é o gif do bigodão dançando pelado, cara. Sensacional, hein, bigode? Verdade. Ele fala isso aí. Cara, é ele, velho. Não tem como, não sei. Nossa, se somar o bigode com a gente... É, só que o bigode é igualzinho, velho. Eu com 50 mil quilos a mais. Ah, bigode... Cara, o posto dele parece com você, cara. Cara, se você virar dançarino do Calypso, não muda nada. Nada, nada, nada. Nossa, não tem nada a ver. É a tanguinha igual a que você usa lá na... É verdade, a tanguinha é verdade. Ele fala, é isso aí, parabéns pelo programa, que veio muitos programas ainda pela frente. PS, bigode, vai tomar no cu. PS, dois, Luiz, gênio. Pera aí, ô Luiz, você tá mandando carta de novo? Gente, eu tô falando, aquela coisa lá do Cléber Machado já foi o meu sucesso e a minha repercussão aí, já. Repercursão! Vamos para a quarta cartinha. Rodrigo Durante mandou minuto do vôlei com o Thiago Vilela. Esse é o assunto. Ele fala, fala, galera do Pelado, o programa é muito bom e vocês diziam nos primeiros que não sabiam se daria certo. Eu não lembro de ter dito isso, porque eu sempre soube que venha dar certo. Ele fala assim, enfim, pra resumir, gostaria de ouvir os comentários do bigode sobre a grande final da Superliga Masculina de Vôlei, que terminou agora. Ele sumiu com a vitória do Rio de Janeiro, do Eke Batista, que não vencia há 32 anos. E ficou emocionado, bigode? Minuto do vôlei com Thiago Vilela. Será que alguém vê vôlei, cara? Sério? E eu acho que o Osasco deveria ganhar esse jogo. Então. Será que alguém vê vôlei de verdade? O Vitor vê. O Vitor anuncio. Sem ser a Olimpíada. Não, eu assisti o final do Superliga porque eu tava passando e acordei domingo de manhã. Nossa senhora, você é um imbecil. É verdade, porque ele me fez um fake RT falando que eu tava assistindo o jogo junto com ele. O cara é paulista e torce pro Vasco. O cara fala que é torcedor no Real Madrid, agora acorda domingo cedo pra ver vôlei. É um imbecil completo. Eu acordei domingo cedo. Eu acordei no domingo e estava passando vôlei. Ele fala o seguinte, a opinião de uma pessoa que acompanha é especialista na modalidade faz diferença em um momento como esse. É aí, brigadinho. Ele fala, é uma notícia pra análises fundamentadas de todos os membros do Pelada. Bomba, hein? Bomba, denúncia, tu assiste a minha. Desculpa. Denúncia! Ah lá, ele posta a notícia e o link está no post que é Roger Flores Chinelinho estaria separado de Débora Seco, hein? Acabou. Tô dando rapidinho isso aí, cara. Não, deixei porque o garoto... Ego, ego, né, cara? Ego, ego. Sabe por que que ele deixou... Olha lá, Luiz. Ei? Adeita na notícia. Eu sei por que, cara. Deixa eu falar. Eu sei por que Roger Flores está separado de Débora Seco porque faltou água no relacionamento. Não, cara. Porque ele fazia carícias e ela nunca mais ficou molhadinha. É! Ah! Foi um bom ponto de vista também. Eu tinha quase certeza que se o Roger Flores não está mais com a Débora Seco é porque está faltando água nessa relação. Verdade, Luiz. O outro ponto de vista é muito bom. Olha, agora eu te falo. Você entra na notícia e aí a fonte é ego, né, cara? E foda que eu acho que a Débora Seco devia ser garota propaganda do Vascão agora. Gostei. Ele termina a carta com um grande abraço. Rodrigo Durante Pereira graduando em serviço social pela Universidade Federal de São Paulo Campos de Santos. Olha aí. Caralho, mano. Dá um RG também. Não, mas isso é legal da gente vir para os outros. O número da sala. Eu acho isso ótimo porque a gente tem certeza de que não tem só analfabeto ouvindo o nosso programa. Há pessoas também de conteúdos aí estudadas que nos ouvem. Mas eu quero pedir agora para as pessoas colocarem quando mandarem cartinha o lugar de onde elas são pelo menos. Entendeu? O que elas fazem e o lugar do que elas são. Tá bom. É legal saber disso. Se você for menina se você for uma ouvinta ou uma menina você coloca aí seu estado civil na carta sua foto de corpo inteiro também para facilitar essa identificação aqui no programa. Foto de corpo inteiro a roupa é opcional. Exatamente. Roupa é opcional. Então tá. Pra você que quer mandar cartinha, Bigode você manda pra qual endereço? Podcast arroba peladanet.com.br E pra você que quer curtir a nossa fanpage no facebook é facebook.com arroba peladanet exato. E agora vamos ler os comentários dos posts no momento que seria Dudu mas ele não veio né Bigode Aí vai ser vai ser o Pepe Gente Dudu tá lendo Gente o Bubu tá lendo vai lá vou abrir aqui Vai Bubu então lê tudo aí Bubu Tô abrindo do pelada Você quer que eu leia do Futirinhas? Pode ser Vai lá o Pepe lê do Futirinhas e o Bubu lê Tô pelada E aí ele começa assim Jove Jones na boa É o Vitor Andrade começa Do jeito que as trilhas sonoras estão indo já já você vai colocar o hino do Vasco e do Gaylo Provavelmente o Gaylo é o Galo É o Galo Só música baitola RS RS Programa ficou ótimo Aí ele comenta embaixo do dele O Dedé é nosso Provavelmente é cruzeirense É deve ser Pra chamar o Galo de Gaylo só cruzeirense E em um país onde a moeda é o real esse garoto tá fora de sintonia Verdade Aí chega o Celino Neto CRF e comenta A cada podcast as músicas ficam mais gays Peço que me expliquem porquê Aí um tal de Tiago Vilela comentou embaixo Ué o Vitor que edita por que mais seria? Gostei esse Tiago Vilela é um vagabundo Eu peço Tiago que você só diga quantos curtir tem em seu comentário Aí tem quatro curtinhos no meu comentário aí e embaixo tá assim e o Celino responde dando uma risadinha hehehe Aí o Tiago Reis também comentou ele é de Brasília Nome nojento Nome bonito né cara elegante o nome dele tem que gravar logo com o 3D o cara é foda mesmo e que imita o Gervásio continue com suas charadas impossíveis de decifrar e só pra não perder a chance bigode você manja muito não não bigode vai tomar no cu kkkk sentiu a censura da época da ditadura nessa gente eu que tô lendo o silêncio ô bigode ditadur o Alan Alex Marim ele comentou o seguinte eu acho que o programa deveria se passar aos domingos das oito e meia da noite pois ele é fantástico olha o Luiz fazendo escola fez uma carinha falando desafiado fez uma carinha dando sorriso obrigado galera do Pelada mais uma semana divertida pra mim por causa de vocês aí o João Pedro Zanata a vida dele isso é uma bosta hein amigo meu emprego é comentar todo dia no post do futirinhas barra pelada na net cara o programa foi muito legal mas senti falta da trilogia do Luiz em inglês por isso vou mandar uma monologia em inglês nossa velho qual é o jogador que adora soltar gases aí o tempo pro Luiz pensaram é depois eu vi esse comentário é o Van de Farte Van de Farte é é é oh valeu galera aí o Luiz Gervasio não sei quem esse cara comentou aqui joão você superou quando eu faltar você pode fazer um podcast no meu lugar ele já tem o selo Gervasio de qualidade em suas piadas o João Pedro Zanata está de parabéns cara aí o João Pedro respondeu ao Luiz valeu Luiz pode deixar que se vocês me chamarem vão ficar aceso que nem o Botafogo pra fazer piadas por favor por favor esse foi demais João Pedro você merece o seu momento piada do Botafogo cara os ouvintes estão aprendendo a comentar nessa parada verdade o João Pedro Zanata sempre disse que é nosso ouvinte modelo meu Deus do céu tô gostando dos ouvintes ultimamente o Fernando Dias de Santa Bárbara do Oeste ele comentou o seguinte e aí babacas babaca é você otário o programa foi muito bom fora o bigode que ficou a maior parte do tempo off e só entrou pra falar bosta aí ele colocou aí depois vai se fuder Eduardo concorda joinha aí o Luiz comenta embaixo top ouvintes carinhosos acabou? acabou do Peladinha vai lá Pepe os comentários do Ford Dias já vou dizendo que os do Pelado foram muito melhores primeiro imbecil aqui do do Futirinhas é Luiz Gervásio e ele comentou porque agora está fazendo alusão ao Age of Empires exatamente sinta-se atacados por mim eu gosto do barulho de construção de tropa que é sabe qual o barulho que eu gosto de kit cara é o F que eu é você sabe que o bigode ele sai tanto no meio do jogo que ele está vendendo a casa dele perto do aeroporto que ele está procurando a kit que leva a kit inteiro o Luiz termina a piada o bigode está comprando uma kit net para ele morar agora ele fica na net dando kit muito boa Luiz eu gostei também me senti com o peso da consciência por ter interrompido uma piada tão boa outro dia lá eu joguei eu e o Luiz cara e eu segurei até o final várias viradas e consegui ganhar ainda Felipe Augusto colocar o Júlio César no gol é pura tática do Tite assim os zagueiros se esforçam mais para não deixar a bola passar porque sabem que se for gol fudeu eu acho que primeiro lugar o Júlio César tinha que jogar em Roma ponto final vai lá peraí o Júlio César ia fazer o que em Roma ia ficar lá ele podia ser técnico do Roma podia ser presidente do Roma não você não está entendendo como Nero viu é verdade em Roma Nero que deveria ser técnico do Botafogo eu me recuso a tocar a vinheta nesse momento olha gente vocês nunca pararam para pensar que se o dia tiver um jogo Botafogo em Roma quem vai sair vitorioso é Nero no final da partida piada do Botafogo Botafogo devia fazer uma camisa em homenagem ao Nero viu Luiz devia fazer uma camisa em homenagem ao Luiz porque o Luiz deve ter aumentado muita porcentagem de torcedores brasileiros verdade vai lá e o próximo é Felipe Pereira e não é que o Palmeiras se classificou foi o comentário dele Eduardo Ribeiro comentou dentro desse comentário acredite se quiser aos trancos e barrancos conseguiram e agora aqui o melhor comentário o penúltimo é de Rafael Futirinhas diz assim nojo desse Alexandre Magno e o Felipe Santos foi o último aqui e falou acho que o Borussia leva essa UEFA para as leis todo mundo tem direito a errar o Pepe vamos deixar aqui um recado para os nossos ouvintes do Pelada a gente tem ouvinte? a gente tem ouvinte olha só a gente participou pela primeira vez o Pelada participou de um podcast sobre futebol e sobre o Pelada eu do Pepe estivemos no Radiofobia lá do meu querido Léo Lopes meu segundo podcast também e fizemos o programa 110 lá você gostou Pepe? foi bem legal de participar lá é um programa diferente do Pelada vale a pena escutar quem gosta do Pelada provavelmente vai gostar desse aí também é porque a gente falando pelada só que com cunho mais explicação mas continua com a mesma as veias e também tem curiosidade sobre nós lá tem coisa da nossa vida vocês podem ouvir lá que está bem legal o programa está bem divertido mesmo tem duas horas de programa então se quiser ouvir aos poucos se você estiver no trabalho cara é a melhor coisa que você escuta depois do almoço você só vai embora na hora que acabar já vai embora pra casa é isso aí e além do do Rádio Fobia que já saiu nessa quarta-feira anterior a gente gravou o programa eu participei segunda-feira lá do Pauta Livre News do amigo Carlos Torinho lá que direto participa aqui no Pelada embora vai a minha porra isso e saiu no mesmo dia desse Pelada aqui no 59 então já está no ar aí pra quem quiser ouvir o Pauta Livre no 95 sobre o que a gente faria se a gente fosse podre de rico ficou um programa muito legal e recomendo a todos vocês você ainda não sabe que ficou legal sabe o que eu faria se eu fosse podre de rico o que Pepe compraria o passe do Enemar só pra encostar ele e não jogar mais então pra vocês saberem o que eu faria o que o Torinho faria o que o Hugo Soares faria o Doug Lira o pessoal lá do Pauta Livre News vocês podem ouvir o Pauta Livre 95 que saiu no mesmo dia desse Pelada vamos então chegando ao fim desse programa Pepe tá no fim tá no fim cara ah que triste cara mas foi um ótimo programa eu gostei viu eu gostei também quando eu só participo a Elite do Pelada fica melhor né cara e sabe o que isso quer dizer o Vitor? não não isso eu quero dizer que hoje é o Minuto da Receita com o Rafael o Bombonzinho o Clerice ah e vamos ter a receita do que Bigode? da maionese do Bigode é isso aí ai Bigode como que vai o que que vai na sua maionese especial que você faz? eu coloco o ovo o seu ovo? azeite é um ovo cara um ovo um ovo é pra receita hoje o cara eu nunca vou comer na sua casa não é o mole o meu ovo na maionese um ovo não é ovo é ovo é ovo é ovo Legenda Adriana Zanotto